Bora 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 Mota aí seu peste, é chetada mais sempre É isso tudo Você pra o meu do meu Crivo, meu Deus é puro amor E a uma que não grava o venda nem peixosa Ponte de serviço Ai o bote Ponte de serviço Ponte de serviço Ponte de serviço Música Bora 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 Vida O que é seu peste? Cidade mais sem fi, esqueça tudo O que é seu peste? 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 O que é seu peste?